a gente que gostosinha que esta dizia né só o preço do galão da gasolina é o galão tal 3 dólares e 59 bom havendo aqui esta dizia que que gostoso e eu vim aqui de trem estou esperando o colega vim pegar aliás de direção de graças né feliz dia de graça para todo mundo eu vou passar na casa de um colega americano aqui então é bacana chamaram bom estou aqui e olha que bacana você tem um estacionamento junto com a estação de trem vamos ver que essa são bem fácil né muito legal né a cidadezinha aqui isso aqui é Connecticut vamos descer